Se a pessoa não sente nada, que é muito comum a gente ouvir esse relato, não sente nada, o que ela pode fazer para começar a sentir um pouco mais as suas próprias energias? O que você fez aí que poderia dar sugestão para os nossos painelistas? Em primeiro lugar, a gente tem que ter mais ou menos uma noção, cada pessoa já mexeu muito com energias em vidas anteriores, em momentos anteriores dessa existência atual. E isso varia muito de pessoa para pessoa, algumas mexeram mais, outras menos, outras muito pouco, né, então se pegar uma pessoa dessas que mexeu muito pouco, ela é natural, que ela tem um pouco mais de dificuldade. E mesmo aquelas que tenham mexido muito, não necessariamente a pessoa vai, de repente, começar a mexer energia e vai ser uma coisa assim instantânea. Ah, nossa, descobri, lembrei que eu sei mexer com energias, a mesma coisa, por exemplo, que aconteceu comigo, eu acho que eu já mexi bastante com energia, mas eu passei 15 dias sem sentir, mexendo muito com EV, 4, 5 horas por dia, sem sentir absolutamente nada de energias. Então, tinha todo um trabalho para ser feito para lembrar que eu sabia disso, né. Então, não é uma coisa tão simples, mesmo que você tenha um histórico, mesmo que você tenha uma bagagem. Então, falando numa média geral, acho que as pessoas precisam é mexer mesmo com a energia, né, dar valor para isso, observar, né, fazer ali, então, até as técnicas, né, não só do estado vibracional, mas também exteriorização, absorção, etc. Geralmente, para a pessoa tentar ver assim, bah, será que esse negócio existe ou não? As mãos podem ser um local mais fácil, né, então você fazer aquela técnica lá de jogar energia de uma mão para outra, até tem isso no livro, né, da técnica ali palmar, enfim, que você, geralmente as pessoas têm uma sensibilidade ali nos palmo-chakras, né, que ficam bem no centro da palma da mão. Então, você pode tentar exteriorizar de uma mão para outra, bem do centro da palma da mão, né, fazer testes nisso. A maioria das pessoas, quando fazem isso, acabam sentindo alguma coisa, algum magnetismo, alguma coisa. É claro, aí começa por aí, né, mas o fato é você dar valor para isso e começar a mexer com bastante bem, né. A gente começa por aí. Se você nunca mexer, como é que você vai saber, né, ir mexendo e insistir, né, porque as coisas, como eu disse, né, não são passas. Talvez se eu não tivesse esse EV patrocinado, talvez levaria quanto tempo até gerar, até despertar essa sensibilidade energética que eu já até tenho mais desenvolvida, digamos assim, de outras vidas, mas que eu precisava despertar nessa vida, né. Então, você precisa mexer com o processo, com intensidade, sem esperar patrocínio, sem esperar nada. Vai mexer com vontade, como se tudo dependesse só de você e insistir que a coisa começa a aparecer. E daí você precisa monitorar, né. Por exemplo, eu prestei atenção, né, estavam acontecendo repercussões no meu corpo físico, de que eu estava conseguindo mexer energia. Não é possível que você passar, toda vez que você passar energia bem no meio do abdômen, né, na hora que está passando ali, vai dar um barulho. E quando não está passando ali, não dá o barulho. Então, você começa a ver que tem uma associação, se você prestar atenção. Então, e por aí você tem que, você acha motivação, né. Quem quer chegar a algum lugar, né. Então, você tem, não tem. E como é que a pessoa sabe se ela atingiu o estado vibracional? Como é que ela tem certeza? Porque, por exemplo, você teve esse EV aí patrocinado, né. Então, como é que a pessoa sabe exatamente? Sabe por quê? Eu conheço algumas pessoas que elas sentem assim. Eu senti uma vibração, começou a tentar fazer alguma técnica energética para circular as energias, para tentar ativar o estado vibracional. Aí ela sente só na cabeça e o resto do corpo não sente. Aí ela sente só nas mãos ou nas pernas e na barriga não sente nada. Como é que a pessoa tem certeza que ela instalou o estado vibracional? É, a principal, para você saber de certeza que você está no estado vibracional, precisa ter essa ativação, essa vibração sentida no corpo todo, sem nenhum pedaço faltando, desde que você preste atenção nisso também, né. Porque se a pessoa não prestar muita atenção pode ser mais difícil. Ou se você está com o corpo imóvel, relaxado, prestando atenção no processo e tiver em um estado vibracional, você vai sentir o corpo todo vibrar. Todo ele, né, na verdade é a tua psicosfera toda que está vibrando, até as energias que vão além do corpo físico. Mas a gente geralmente tem uma sensibilidade maior nos limites ali do corpo físico. O estado vibracional, o nome surgiu justamente dessa sensação. Você tem a impressão que o corpo todo está vibrando. Na mesma intensidade. Pode até ter algum lugar que tenha mais intensidade, mas tem uma base de vibração em todo o corpo, que não tem dúvida que está vibrando. Você não tem dúvida do processo. O que que acontece? Às vezes as pessoas precisam de uma temporada mexendo com as energias para desenvolver a sensibilidade necessária para perceber a vibração da energia, que é um outro processo. Tem pessoas às vezes que estão num processo de ativação maior, só que ela não está percebendo. A pessoa do lado é que vai perceber que ela está mais ativada. Tem o processo da sensibilidade também, não só da capacidade de ativação da pessoa. E uma coisa acaba complementando a outra, né, porque se você sente mais o que está acontecendo com você, você sabe quando está acontecendo ou não, quando está funcionando ou não, e o quanto está funcionando, né. E o EV de referência, ele é importante, né. Às vezes você vai ter um EV, sei lá, patrocinado, às vezes você vai ter um EV no retorno projetivo, em que você vai ter aquela referência muito clara do que é o estado vibracional, para depois tentar replicar em algum nível, né, a partir da condição acordada, enfim, em vigília ou numa posição mais relaxada. Então, essas referências são importantes, mas para chegar nisso, né, precisa mexer com o processo, né. Você vai começar a mexer mais com energia, daqui a pouco começa a aparecer mais projeção lúcida, daqui a pouco você tem um retorno projetivo, um evento, né, que você vê a dimensão que é o estado vibracional. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista ao vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!